Fala tio Chico, boa noite, tudo bem? Oi Lully, tudo bom? É o Lully aqui dentro do Rio Paulista Então tio Chico, comprei minha moto hoje, mano, comprei uma Lander 2023 0KM, vou buscar ela sábado Vim aguardando dinheiro há muito tempo, venho comentando aqui que eu tava aguardando dinheiro E hoje deu... eu realmente precisava da moto, acabei comprando Queria esperar sair o modelo 24, mas realmente tô precisando comprar, não precisei comprar ela agora Eu disse, Chico, eu sei que você não gosta de recomendar investimento aí Porque você não pode fazer esse tipo de recomendações, né? Investimento em bolsa e tudo mais Mas eu tenho um investimento que é certeiro de qualquer pessoa ter retorno Que a pessoa investir em si mesmo Em 2019 eu queria comprar uma moto, meu salário era R$1.700 Eu pensei em assumir uma parcela de R$700,00 nessa loucura minha Assisti alguns vídeos seus de consumo consciente No começo eu não gostei, falei que não tinha nada a ver, mas depois eu parei pra pensar Realmente faz sentido E eu vim investindo de lá pra cá Investindo em mim mesmo Eu fiz alguns cursos, melhorei minha qualificação, mudei de emprego Que legal E cresci, né? Consegui ter essa melhora de salário E eu queria deixar essa dica pra todo mundo Eu sei que cada um tem um leão diferente pra matar no seu dia a dia Mas eu tenho certeza que qualquer pessoa, onde ela tá No seu atual momento, ela pode evoluir pra alguma coisa a mais Sair da zona de conforto, né? Enfim, é isso daí, tio Chico O melhor investimento que você pode fazer é isso Ah, o meu investimento eu fiz Esses R$700,00 eu comprei curso E com esses cursos eu mudei minha área de atuação Agora eu sou desenvolvedor de software E a remuneração era bem melhor do que na outra área que eu atuava Tá? E é isso, tio Chico Boa noite, tudo de bom Ó, palmas pra você, Lully Palmas pra você, meu irmão O melhor investimento que você faz é em você mesmo Olha que legal, cara Nem esperava por isso Muito legal, Lully Obrigado, velho Obrigado pela dica Excelente a dica Não esperava, você me pegou de surpresa E é aquela coisa, né, gente? Ninguém tira nada de você Quer dizer, todo mundo pode tirar tudo De você Mas não vai conseguir tirar o seu conhecimento O que tá aqui O conhecimento que você adquiriu E você falou muita coisa legal, né Dos cursos que você comprou Que você fez Hoje você é um desenvolvedor E eu vou dar um exemplo de um dos meus sócios, né Eu considero sócio porque ele não tá mais aqui Mas é um amigo sócio Da banda que eu toco, né Eu sou músico também Não é minha atividade principal hoje Mas eu sou músico Eu faço casamento, formatura Festa empresarial Já toquei muito em bares, né Alguns anos atrás A gente não quer mais isso Porque é muito cansativo Todo mundo já tem família E... Gente, trabalho de músico Casa noturna, né Em bares E casas noturnas, né Bares E casas de show É muito desgastante Eu fiz isso por muitos anos E a gente Nós Da banda Banda remota A gente já tá muitos anos juntos A gente decidiu Dar uma freada E não, vamos fazer Se rolar um show desse Vamos fazer uma vez Por mês E olha lá E casamento Formatura a gente faz, né Inclusive dia 7 de outubro Eu vou ter mais um casamento pra fazer Já casei um monte de gente E um dos meus sócios Amigos Ele foi pro Canadá Se mudou agora Mês passado Foi lá pro Canadá Foi pra uma nova profissão Ele é advogado Formado Profissional da área Trabalhou há muitos anos Advogou Por muitos anos Músico também Assim como eu Como musicista Depois ele abandonou A advocacia Virou músico 100% do tempo É um dos melhores Guitarristas que eu conheço E ele deu um estalo Diz, cara Vou fazer Vou mudar a minha vida Vou dar uma virada Fez exatamente o que o Lully fez E mudou pra desenvolvimento de software Hoje ele está fazendo Uma faculdade lá no Canadá De desenvolvimento de software Tá morando lá no Canadá Tá desenvolvendo software Tá morando lá no Canadá Então ele mudou de vida Mudou Completamente advogado Advogou Um cara que tem uma formação legal Mas deu uma mudança de vida E conhecimento Ninguém tira de você E hoje, gente Cursos Bacharelado mesmo Você paga aí Dependendo da Da universidade Você paga Menos de 200 reais Por mês Então tem gente Querem pagar 700, 500 800 pau No financiamento Ou num Consórcio Que é coisa de louco Em uma moto Ao invés de pagar Menos de 200 reais Numa formação acadêmica E não é pra você ter o canudo É pra você ter a formação O conhecimento Pra você galgar Um salário melhor Pra você subir Tendo um salário melhor Pra você poder comprar a moto Que você quer E em pouco tempo Você já tá desenvolvendo Algumas coisas E ganhando uma graninha Eu tenho colegas E amigos Que tem softwares desenvolvidos Que todo mês Cai 4 mil reais Ele tipo Cai na conta Ele fez o software Ele tá lá Fazendo lá O software tá trabalhando Pra ele E ele aluga Ele aluga a licença Vende a licença Pra algumas empresas As empresas usam E ele ganha 4 contos 5 contos Todo mês Lá na conta Sem fazer nada Porque o software Tá trabalhando pra ele Porque ele desenvolveu Um aplicativo Um software Então é esse pensamento Que vocês tem que ter Que o Lully teve E cada um de vocês Que tá me assistindo Vocês podem fazer A virada de chave Da vida de vocês E o EAD Hoje Você faz pelo celular Você faz a formação Acadêmica Pelo celular E as vezes Você fazendo um curso Desse Que custa menos De 200 reais Por mês Tá Você Pode se tornar Um acadêmico mesmo Você pode seguir Carreira acadêmica E aí vai Entendeu Então Pensem nisso Tá Moto não é tudo Na vida não Tá Moto Comprar uma moto E aí vai ter gente Dizendo Ah mas você fala isso Porque você já tem Pra poder ter Eu ralei muito Tá Isso não vê do nada Eu tenho 44 anos Vou fazer 45 Mês que vem No dia 6 de outubro Eu faço 45 anos Então A primeira moto Zero quilômetro Que eu comprei na minha vida Só tem 5 anos Que eu comprei Eu comprei com 40 anos A primeira moto Zero quilômetro Da minha vida Então não é assim não Os cabra que vem Somente uma foto Da minha vida Tem que olhar o filme todo Então pra mim Não foi fácil não Então pra vocês A grande virada De chave Pra você ter um salário melhor Uma evolução Na carreira É uma formação Como o Lully falou É investir em si mesmo Repito Formação acadêmica Bacharelado De análise de sistema Filosofia Literatura Letras O que vocês quiserem Tá É AD Hoje você paga Menos de 200 reais Por mês Tá Um beijo Beijo viu Lully Excelente Exemplo E parabéns pela Lander Pela aquisição da motoca Pela aquisição da motoca Pela aquisição da motoca Pela aquisição da motoca